Fala galera, esse tipo é um vídeo diferente, não é um vídeo que eu costumo fazer E esse tipo de vídeo é pra mim explicar o que aconteceu sobre o vídeo Não sei se vocês já viram, mas vocês viram o vídeo anterior lá que eu apaguei Da filha da diretora lá E por consequências do que aconteceu eu tive que apagar o vídeo Eu apaguei o outro também E era minha colega no vídeo E eu conheci ela muito tempo, ela é de classe, pá E eu acabei sendo expulso da escola Que nem eu falei, acabei sendo expulso da escola E é isso, esse é um vídeo pra explicar o que aconteceu Mas eu não vou parar de fazer vídeo E sim, eu fui expulso mesmo Só tô esperando a transferência pra mudar de escola É que eu não tenho um papel ainda, mas quando eu pegar eu mostro pra vocês Eu acabei sendo expulso mesmo E... O canal não vai parar, vai continuar os conteúdos Só que vai ser diferente Continuar fazendo os vídeos que eu faço Só que... Eu vou mudar um pouco E, mano, vocês que fazem esse tipo de vídeo Tomem cuidado que pode acontecer E minha mãe foi na escola e tal, conversou com a diretora E eu podia ser denunciado, eu podia ser processado E ela até me ajudou, ela falou que não ia fazer isso e tal E por conta disso, já ter me ajudado A consequência era Eu ser expulso da escola e fazer esse vídeo explicando E aí eu tô fazendo pra vocês E... Porque eu também devia dar uma explicação pra vocês Não podia ficar parado E... É isso, acabei sendo expulso da escola É foda Mas... Infelizmente tive que apagar o vídeo Mas a gente vai estar fazendo mais Vai ter mais que vai estourar E... É isso, isso não vai ser um vídeo muito longo Vai ser só explicando mesmo O porquê eu apaguei o vídeo E... Não fiquem bravos comigo Se quiser fica bravo, comenta aí, mano Mas... É isso, eu tinha que fazer um vídeo pra explicar pra vocês O porquê eu apaguei o vídeo Se não vocês não entendem nada E que eu fui expulso da escola também Mas eu peço desculpa a todos A ela também Que... Esse vídeo percorreu tanto que A filha dela viu É... As pessoas viam, tava perguntando E... Ela tava tendo briga na casa dela A diretora Por causa desse vídeo Tava tendo confusão por causa de mim E chegou na vida pessoal dela E não era o que eu queria Eu não queria que tivesse Eu não sabia que ia bombar tanto esse vídeo E ia percorrer tanto assim E... Acabou percorrendo E... Deu esse B.O. a tudo, entendeu Eu queria que tivesse acontecido isso Agora eu vou ter que mudar de escola Onde eu não conheço ninguém Começar tudo de novo E seguir em frente Mas eu peço desculpa Mas eu peço desculpa A todo mundo A todos vocês E vamos tentar seguir em frente E vamos tentar seguir em frente Fazer mais vídeos diferentes Mudar o conteúdo Mas eu sei que esses horas de vídeo vão saindo Isso aí não vai mudar Mas... Mas é isso Gravar na escola eu não sei Eu não vou poder mais Mas é isso Não tem como mudar de escola E... Ficou triste por isso Mas tamo junto Até o próximo vídeo Depois desse vídeo vai sair um lá que Vai ser a festa do meu amigo De um milhão de inscritos Mas é isso Espero que De tudo certo agora E eu não faça mais borrada Que era perigoso Até perder o canal Minha mãe foi na escola Eu podia ir pra delegacia Já tava chegando a esse ponto Porque eu falei da filha dela A filha dela viu o vídeo Todo mundo viu o vídeo da família dela E... Tava dando B.O. Mas é isso Não tenho mais o que falar Valeu E esse foi o vídeo de hoje